Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos. Gostava de começar por uma saudação muito especial aos nossos convidados, aos membros do Conselho de Administração da RTP, quem deseja sinceramente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, os maiores felicidades e os votos de muito sucesso neste mandato. Também salientar as posições correta e vivaz e bastante interessante do Dr. Nicolau Santos, que inicia agora o segundo mandato à frente desta instituição importante. Saudar particularmente o Dr. Hugo Figueiredo pela sua experiência, o seu terceiro mandato também na RTP e naturalmente também desejar muito especialmente à Dra. Sónia Alegre, que se vai estrear nestas funções e, portanto, nesta instituição de serviço público uma importante etapa da sua vida profissional, mas também que essa vida profissional, altamente recomendada por um sólido currículo que traz, possa reverter a favor daquilo que nós todos precisamos, os contribuintes portugueses e os cidadãos portugueses. Posto isto, nós sabemos que a RTP é a empresa pública de radiodifusão e televisão de Portugal, portanto, é uma instituição mais do que uma empresa, desempenha para nós um papel fundamental no nosso cenário mediático, oferecendo uma gama de serviços de rádio e televisão. Desejamos todos, por isso, um serviço público de rádio e televisão forte, capaz de chegar a todos os públicos, através de todas as plataformas adaptadas e possíveis, e que este serviço público de rádio e televisão seja assente nas obrigações legais e constitucionais de pluralismo, diversidade, de igualdade, baseado numa programação não discriminatória, orientada para os diversos setores da sociedade, assente na nossa coesão e na nossa integração, na nossa cultura, refletendo os nossos valores comuns e servindo das necessidades e interesses de toda a população e, muito em particular, das populações menos afluentes e menos influentes. Queremos que este serviço público de qualidade respeite a ética, promova atividades educativas, desportivas e culturais, e que divulgue e contribua para a divulgação da língua portuguesa, da cultura portuguesa e da nossa história. Queremos, por isso, também que na RTP qualquer cidadão possa fruir de bens e de produtos que o mercado não está disponível ou não tem incentivos para oferecer. E por isso consideramos que a RTP é, sim, uma instituição fundamental. Por isso mesmo entendemos este novo mandato como um renovar do compromisso da RTP. E, portanto, damos votos e damos aqui a confiança na expectativa de que este mandato seja, portanto, uma renovação desse compromisso com qualidade, com independência, com a diversidade, com o objetivo da promoção da cultura e, através da promoção da cultura, também da contribuição para a nossa coesão nacional. Os países não são lugares. Os países são comunidades. São comunidades e são portadoras de um legado. O país não é apenas uma plataforma territorial ou geográfica de encontro de pessoas. E, por isso, a RTP tem que estar, naturalmente, é uma peça fundamental que entendemos. Só por isso, só por isso, naturalmente, e só devido a isso, justifica a RTP. E, naturalmente, este é o vosso desafio mais importante, que é um desafio difícil e que nós, da nossa parte, nós procuraremos aqui também ajudar a viabilizar, é de que a RTP permaneça uma empresa essencial, sustentada e fundamental e capaz e idónea para cumprir a sua missão de serviço público. Portanto, eu desejo, em nome do PSD, um mandato muito profícuo, as maiores felicidades. E deixava apenas duas questões para aproveitar, se os senhores membros do Conselho de Administração quiserem complementar a informação, a boa alocução que nos deram, são quais consideram ser os maiores desafios da RTP para os próximos anos, no atual panorama internacional e tecnológico, e de que forma pensam que é possível fortalecer a nossa missão e os nossos valores ao serviço da cultura portuguesa. Isto porque há um certo sentimento de que é sempre possível fazer mais, e, portanto, a ideia é como é que acham que nós podemos aqui desenvolver essa questão. Obviamente a informação importa-nos, mas mais do que a informação, neste momento estamos muito... aquilo que eu sinto e aquilo que nós sentimos um pouco e quando falamos com as pessoas é um bocadinho essa necessidade de termos aqui uma presença cultural mais robusta. Muito obrigado.